É, meu filho, a Globo decidiu pular do barco. Já não querem mais passar pano. A pergunta é, isso é uma jogada para que eles consigam mais pix? Isso é uma jogada para que o patrão da Globo, o cara chamado Lula, dê mais dinheiro para eles? Ou a Globo realmente está sabendo que Lula não vai conseguir continuar no poder e eles precisam de puxar o saco do próximo patrão? Essa é a pergunta, né? Porque está muito estranho como que a Globo, essa semana, não conseguiu passar pano. Meu nome é Fábio e vamos falar sobre isso. Explicar para vocês e mostrar a você que a Globo, essa semana, não passou pano. Será que estão esperando por um novo pix? Um aumento de pix? Um aumento da bondade do cachaça? Ou eles sabem que já era? Esse barco vai afundar. Deixa eu pular fora desse barco. Deixa que ele afunda sozinho. E eu entro no barco que vem. Dá o seu joinha, compartilha com o seu amigo, joga no grupo de WhatsApp. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Porque tem muita coisa boa para a gente mostrar para você aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui com esses vídeos aqui dessa loucura total. Deixa eu tirar aqui o... Mudar de câmera para você poder ver aqui no telão. Vamos botar aqui no telão. Vamos botar aqui no telão os vídeos do Lula. Olha só a Globo rasgando o Lula. Vamos botar, primeiramente, vamos botar isso aqui. Vamos botar essa aqui. Essa aqui, a gente faz um vídeo que eu vou soltar daqui a pouquinho. Vai ser muito bom para vocês. Vou deixar um pedacinho dela. E se você quiser mais da jornalista Abacate, você vem daqui a mais ou menos duas horas, três horas, que eu vou ter ali mais vídeos com a jornalista Abacate. Vamos lá. Jornalista Abacate. ...na justiça eleitoral, o MDB, contra esse ato. Mas não vai parar por aí. Vai ter uma exploração política. Eu vou pedir para a gente voltar nas imagens anteriores, as que abriram aqui o início deste bastidor, que mostram imagens aéreas desse... Essa aí, ó. Gente, isso é o maior tiro no pé. Gente, isso é o maior tiro no pé. A jornalista Abacate, ela aparece com um Abacate vendido de vídeo, ela disse que aquilo seria o maior tiro no pé. Cara, a Globo falando isso. E tem mais. Vamos lá. Vamos ver com esse outro esquerdista aqui. Olha só isso aqui, pessoal. Um ponto ninguém duvida nesse caso. Houve uma infração à lei eleitoral brasileira. Pediu-se votos. Se você conversa com qualquer pessoa que está pensando em candidatar, houve um crime à lei eleitoral brasileira. Houve pedido de votos. Não existe nenhuma pessoa que pode negar isso. Ou seja, ninguém consegue passar pano nesse fato de que houve o crime. Ninguém consegue passar pano. Olha só. Até o esquerdista vai falar isso. Vamos lá. Acho que um ponto ninguém duvida nesse caso. houve uma infração à lei eleitoral brasileira. Pediu-se votos. Se você conversa com qualquer pessoa que está pensando em candidatar, a primeira coisa que você ouve é isso. Há quase que uma obsessão de não pedir voto antes do tempo de campanha. Isso é uma regra sagrada aqui na lei eleitoral brasileira. Isso foi claramente violado. Eu não sei, Júlio, quanto é estratégico ou até mesmo anti-estratégico. Será que pegou bem para o Lula ter quebrado? Será que é um simples descuido? Acho que não dá para descartar completamente também essa possibilidade. Mas se for estratégico, será que há alguma estratégia que faz sentido e vai realmente conquistar votos com o candidato dele na prefeitura? Ou será que há alguma questão de percussão pesada ou significativa que está tendo na imprensa e nas redes sociais? Se não acaba sendo muito mais o contrário, um tiro no pé. Porque, então, por justamente o lado que tanto fala, uma democracia começa dando esse péssimo exemplo. Não, evidentemente, que sejam coisas equivalentes. Você quebrar uma regra eleitoral e você ter um ataque para uma democracia pobre que não tem equivalência nem. O esquerdinha, rapaz, é querendo dizer que não tem nada a ver. Não tem mesmo. O Bolsonaro foi colocado como ineligível porque ele fez uma suposta manifestação no dia 7 de setembro onde ele usou o poder da máquina e ele supostamente pediu o voto sem ter pedido o voto. Aí o Lula faz um evento no dia 1º, convida geral, gasta não sei quanto, parece mais de milhão, e pede abertamente o voto. Mas não é a mesma coisa. É diferente. Porque na plateia não tinha os embaixadores. Não devia ter nenhum embaixador na plateia. Porque se tivesse o embaixador, ele já estaria preso. Vamos ver mais uma aqui. Então, aqui você viu que ele não passou pano, mas teve que atacar o Bolsonaro. Vamos lá. Sobre isso aqui, que eu joguei lá no blog, roda aqui, por favor, por gentileza. Muito obrigado. Fui conversar com uma turma do Bolsonaro também ligada a Tarcísio, porque o Bolsonaro é do núcleo duro, assessores, e o Tarcísio no próprio governo do Estado. Porque vocês se lembram aqui, a gente contou que o Tarcísio não foi trazendo a base e a posição para vocês aqui no Estúdio I. O Tarcísio já tinha dito aliados que não iria, que não ia subir no palanque com o Lula e tal, então eles estavam comemorando o fato da baixa adesão também do ato junto ao presidente Lula. E aí, os bolsonaristas, além do núcleo próximo do ex-presidente, me dizendo assim, olha, quando o Lula fala que estava mal convocado, ele está certo, porque a esquerda, ela trabalha e tem um modo analógico. Não adianta você convocar um ato e não ficar trabalhando isso nas redes sociais. Eu achei até que o dinheiro está quase passando um... É, mas no caso do Lula, não adianta trabalhar nas redes sociais, porque ele não tem ninguém nas redes sociais. Então, o Lula, não tem, não tem jeito. Eu estava vendo a matéria aqui, eles colocaram aqui, a matéria aqui, eles botaram assim, aquela universidade muito conhecida no Brasil, a Universidade CUSP. Então, a CUSP. Ato de 1º de maio de Lula, em São Paulo, reuniu menos de 2 mil pessoas. Diz monitor da CUSP, a Universidade CUSP. Presidente da Força Sindical estimava a presença de 50 mil pessoas no lado. Porra! Ele esperava 50 mil, não deu duas. Agora, eu concordo com a CUSP. Tinha menos de 2 mil. Sim, devia ter mais ou menos uma combi meia. Ou seja, eles falaram que tinha menos de 2 mil. Ou seja, se tiver 17 pessoas, seria um menos. Se você tiver 100 pessoas, seria um menos. Se você tiver 300 pessoas, seria um menos. Então, concordo, são menos de 2 mil pessoas. Tiveram menos de 2 mil. Muito menos de 2 mil pessoas. Com certeza foram menos. Então, a Universidade CUSP nessa acertou. Foi menos. Se nós tivéssemos tido 17 pessoas, 17 é menos de 2 mil. Vamos lá. Tá bom. Eu faço aula? É, exatamente. Agora, olha essa aqui, olha essa aqui. Estão oferecendo um curso gratuito, assim, da turma da esquerda. Porque eles estavam tentando fazer uma análise política para entender, por exemplo, o 25 de fevereiro. Jornalista petista tentando fazer análise política. Ai, já, meu filho. Ai, meu Deus. Isso aqui algumas vezes. No primeiro momento, a turma da esquerda quis minimizar o evento do ato do Bolsonaro. Olha, olha aí, pessoal, eu vivi para ver isso aqui. Ela está dizendo, ela está comparando aquele movimento na Paulista. E ela está dizendo que os petistas quiseram minimizar, imagina, o petista que está vendo essa imagem ridícula de duas combis e meia na manifestação mais poderosa do Lula, querer comparar isso com o dia 25, lá em São Paulo. Então, ela está falando disso. Olha só, vou voltar aqui para você ver. No primeiro momento, a turma da esquerda quis minimizar o evento do ato do Bolsonaro convocado, lá na Paulista. E a única pessoa que reconheceu de imediato que o ato foi bem sucedido foi o presidente Lula, porque ele entende de rua. Não, na verdade, o Lula não foi uma coisa imediata, né? Primeiro, o pessoal tentou passar pano, passaram vergonha, porque a foto, os vídeos, os drones, eles não mentem. E depois de muito bafafá, aí o Lula chegou a dizer que sim, estava lotado, porque não tinha como dizer que não estava, né? Todo mundo está vendo, então não tem como dizer que não estava. Ele sabe o quanto leva para você conseguir convocar a gente para uma manifestação como o Bolsonaro fez na Paulista. E também por isso eu achava... O quanto tempo leva? Levou 12 dias. Se eu não me engano, o Bolsonaro foram 12 dias. 12. Leva para você conseguir convocar a gente. Porque reconheceu de imediato que o ato foi bem sucedido, que foi o presidente Lula, porque ele entende de rua. Porque ele entende de povo. Ele sabe o quanto leva para você... Ele entende de rua. Ele entende em colocar as pessoas na rua. Agora, com essa babaquice que ele fez de chamar o seu amigo Zanin, e mais de um milhão de pessoas podem perder o trabalho. Então, o Lula é aquele cara que entende como mandar você para a rua. Basicamente é isso. O presidente Lula, porque ele entende de rua. Porque ele entende de povo. Ele sabe o quanto leva para você conseguir convocar a gente para uma manifestação como o Bolsonaro fez na Paulista. E também, por isso, eu achava uma bobagem a turma de Bolsonaro ficar querendo discutir se tinha 200 mil, 500 mil. É, tinha nunca. 200 mil é muita gente. Estou falando ainda no 25 de fevereiro. Lembra que a gente trouxe o Pablo Hortelado aqui da USP? Ele falou, se eu não me engano, é nós 175. Aí ele levou o cara da CUSP. O cara da CUSP foi aquele que falou que tinha 185 mil pessoas. Sendo que o mesmo cara da CUSP, ele disse que a parada gay tinha 2 milhões. Aí o cara da CUSP diz que tinha 185 mil pessoas na manifestação do presidente Bolsonaro, porque ali na Paulista só cabem, no máximo, 185 mil. Sendo que a parada gay eram 2 milhões. É que quando você é gay, cabe mais. É algo assim. Você é gay, cabe 10 vezes mais do que se você for hétero. Ou se for uma manifestação hétero, cabe 180. Se for uma manifestação gay, só cabe 2 milhões. Então, o CUSP, essa universidade CUSP, é uma universidade muito boa. Muito boa mesmo, é a CUSP. Se a produção puder checar certinho... 187. É, 187. E os bolsonaristas... 185. 185? A gente vai checar 185. 185. E aí, os bolsonaristas reclamando, achando... Eu sabia o que ele tinha falado, e eles tinham esquecido o que ele tinha falado. Pô, eu falo, gente, é muita gente. É muita gente. Então, assim, a capacidade de mobilização hoje, ela começa nas redes sociais. Essa é a análise que esses bolsonaristas fazem. E você tem que ficar anunciando, tem que ficar chamando. Não adianta você achar que a central sindical vai colocar um panfleto ali, num posto na Paulista, e vai encher a Paulista, como já fez em outra época. Então, tem... Eles continuam, né, no mundo do Narnia. Eles continuam sem saber a jogada. Eles continuam vivendo num mundo paralelo. Eu conheço um cara, um petista desses, e digo sempre pra ele, todos os dias, você mora num mundo paralelo. Você mora numa bolha. E eu digo pra ele, olha, não é tão ruim morar numa bolha. Porque o cara que mora numa bolha, ele mora longe da realidade, ele vive naquele mundo fictício. Então, às vezes, esse mundo é muito melhor do que você encarar uma realidade. Encarar que o Lula é bandido. Encarar que o desemprego tá aumentando. Encarar que as coisas estão mais caras, os preços estão aumentando. Que o Lula se distancia dos países livres. Tudo isso, dentro de uma bolha, você consegue viver naquela loucura, né? Olha só essa matéria aqui pra gente terminar. o nosso vídeo, sua matéria interessante. Porque também fala sobre a questão do fiasco, né? E sempre é bom ver isso aqui. Olha aí. Afronta legal o fiasco político e o ato imoral de Lula em São Paulo. Ai, meu Deus. Esse bicho pegou, né? O resumo do dia 1º de maio de Lula é este. Campanha antecipada para Boulos e o seu candidato a prefeito de São Paulo para um punho de morta delas. Ai, 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 meu Deus. Vamos lá. Afronta legal porque a campanha antecipada é proibida por lei. Como sabem Lula, Guilherme Boulos e todos os demais atores do palanque montado na capital paulista para supostamente comemorar o dia 1º. O fiasco político ficou por conta da falta de público presente, ainda com as mortadelandices dos sindicalistas de resultados que estão para encher o bolso outra vez com a volta do imposto sindical sobre nova denominação para enganar trouxas. O fiasco não ocorreu por falta de divulgação, ao contrário do que diz fazer crer o presidente, mas por baixa de popularidade, como já mostraram as pesquisas de quem prometeu picanha e está entregando o osso duro de ruer. Cara, aqui ele mata a jogada porque é exatamente isso. O problema do Lula não é a internet. E a vitória do Bolsonaro não é por causa da internet. O Bolsonaro é aquele fenômeno que leva pessoas às ruas. Com internet ou sem internet, o Bolsonaro leva a gente às ruas. Agora o Lula não tem popularidade. Então não adianta mandar mensagem, não adianta fazer um trabalho na internet, não adianta ele pagar milhares, milhares, milhares para ter várias pessoas trabalhando na internet, porque não vai funcionar. Ele não tem popularidade. Ato imoral porque Lula topou comentar a ilegalidade por ela ter custo financeiro baixo, multa em torno de 25 mil reais e autorizou, taticamente ou não, que a campanha antecipada fosse filmada pela TV oficial. Não sei se você assistiu o nosso vídeo de ontem para as seis horas da manhã. O nosso vídeo de ontem nós fizemos é o crime de Lula e três teorias. Cara, assista esse vídeo para você entender o que vai acontecer. Porque aqui o jornalista toca num ponto que eu toquei naquele vídeo. Provavelmente deve ter assistido a gente. que mandou apagar o vídeo só depois das imagens do presidente pedindo voto para Guilherme Boulos terem sido difundidas nas redes sociais pelos milicianos digitais do PT e das suas linhas auxiliares. O uso de canal público para fazer propaganda eleitoral é improbidade. Pessoal, lembrando que aqui é muito claro o que ele está falando aqui que apagaram o vídeo da internet que foi um pedido da justiça depois que questionaram esse ato criminoso eu acho que é uma coisa normal. Muitas pessoas estão falando que apagar é para esconder. Não é, pessoal. Apagar é para não continuar a publicitar o negócio. A imoralidade também se mistura à ilegalidade no fato de que o evento supostamente organizado para festejar o dia do trabalho mas que foi campanha eleitoral descarada ter sido financiado por meio daquela obra para todo pau a Lei Rouanet em 250 mil reais e pela vaca sagrada do petismo a Petrobras em 3 milhões de reais de cultura ali só havia o patrimonialismo patrimonialismo dinheiro do povo agora aqui a menos que tudo tenha mudado do dia para a noite Lula deverá sair praticamente ileso demais essa porque a mão forte da justiça eleitoral é seletiva só alcança quem está à direita no aspecto ideológico a mão é leve para os a mão é a mão é leve para os mãos leves da esquerda cara, isso aqui eu acho que todos nós podemos concordar né por isso que nesse vídeo que eu fiz para você no dia de ontem que você precisa assistir eu escolho a opção 3 porque realmente olha só a menos que tudo tenha mudado do dia para a noite nada mudou Lula deverá sair praticamente ileso vai sair ileso entendeu? vai sair ileso porque a mão forte da justiça eleitoral é seletiva só alcança quem está à direita do aspecto quer dizer se fosse um deputado de direita um presidente de direita um senador de direita já teria perdido o tudo que ele tem já teria caído já teria perdido a porra toda espera-se então que os eleitores façam justiça com os próprios dedos na hora de votar e diga ao seu não a afronta legal ao alto imoral é concretizando nas urnas o fiasco político do evento do primeiro de maio mas talvez seja esperar muito de quem está anestesiado dirante institucional cara sensacional a matéria do do Mário Sabino que às vezes ele joga uma bola dentro sensacional ótima matéria concordo com tudo por isso que eu falei se o Lula fosse alguém de esquerda provavelmente seria caçado porque o Bolsonaro por muito menos foi colocado oito anos de ineligibilidade no nosso presidente então é isso aí então Deus abençoe a todos vocês tem um dia maravilhoso a Globo a pergunta é a Globo está pulando do barco ou a Globo está batendo de frente para que tenha um aumento de seu pix Deus abençoe a todos te vejo no vídeo mais tarde a Globo